Nós organizamos uma equipe que a gente chama de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, que faz tanto o componente de diagnóstico clínico, quanto também o componente mais amplo, que a gente chama de estabilização emocional, na primeira fase de resposta a uma emergência de grande porte, ou uma emergência complexa. Como é que nós dividimos a equipe? Então, metade da equipe é de psicólogos, uma outra parte de tradutores. Dentro da equipe a gente garante que tenha sempre um homem e uma mulher, então garante os dois sexos, garante ainda que as pessoas falem as línguas da população que está vindo dentro do voo, então a nossa equipe fala árabe, fala francês, fala inglês, fala português, para garantir que a gente consiga falar a língua materna. E por que a importância da língua materna? Porque uma pessoa em choque, uma pessoa que está numa crise de ansiedade ou num transtorno transitório, ela costuma utilizar só a língua materna para comunicação, então por isso é a importância.